E não é à toa que muita gente está endividada. Está muito difícil manter o orçamento equilibrado por causa dos constantes aumentos de preços de produtos. E a inflação continua acelerada. O IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de junho, foi de 0,67%. Vamos ter mais informações sobre este assunto com a repórter Selma Souza. Olá, Selma. Boa noite. Oi, Gilvan. Boa noite a você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal do Estado. Está difícil mesmo, viu, acompanhar o preço desses produtos. A inflação teve esse reajuste de 0,67%, superior ao mês de maio, que foi registrado 0,47% de crescimento. E esse valor também é bastante superior ao mesmo período se comparado ao ano passado. E um dos principais vilões desse aumento são os alimentos. A gente já está observando nas prateleiras o leite, por exemplo, muito mais salgado, muito mais caro. O feijão também subiu, impulsionou esse aumento da inflação. A alimentação fora de casa e os planos de saúde. Mas quem vai explicar tudo isso melhor para a gente é o economista Neidásio Rabelo. Vamos acompanhar. Segundo o IBGE, a inflação do mês de junho foi de 0,67%, um patamar superior ao mês de maio, que foi de 0,47%, contra 0,53% no mês de junho de 2021. Um acumulado desse ano, a inflação apresenta um patamar de 5,49%, e nos últimos 12 meses, 11,89%. Todos os novos grupos pesquisados estiveram alta e, em especial, a parte de alimentos e bebidas, que tiveram uma inflação de 0,80%, especialmente a alimentação e o lanche fora de casa. Com o aumento do emprego, da ocupação das pessoas, esses itens começaram a ser mais consumidos, principalmente a alimentação fora de casa. Dentro dos itens de alimentação que tiveram aumento significativo e também, em função do clima, o feijão carioquinha, que subiu 9,74%, e também o leite longa-vida, que subiu 10,72%, em função da entre-safra. Outro grupo que apresentou aumento foi o de transportes, com alta no diesel, de 3,82%, gás veicular e passagem aérea, que teve um aumento de 18,33%. Pois é, vocês viram aí a explicação do economista Neidazio Rabelo. A gente sabe que essas medidas adotadas para reduzir o preço dos combustíveis vão se refletir. A expectativa é que elas se reflitam também na baixa, no preço desses produtos. Mas a gente sabe que a boa e velha pesquisa é sempre a melhor saída. A gente observou nas matérias anteriores que a cesta básica aumentou, as frutas também aumentaram os preços, mas não tem jeito, viu? Para alinhar o orçamento doméstico, o fundamental é pesquisar para poder pagar mais barato nesses produtos. Gilvão, volto com você no estúdio. Bem, Selva, muito obrigado, viu, pelas informações.